E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 12 benefícios do pepino africano para a saúde O pepino africano, também conhecido pelo nome de kiwano ou kino, é uma fruta exótica originária do deserto Kalahari, localizado na região sul do continente africano. Em seu estado maduro, o alimento traz um sabor que mistura os gostos do pepino, do kiwi e da banana. A sua forma assemelha-se a um pequeno melão oval, com espinhos grossos. O pepino africano é muito rico em vitamina A e vitamina C, em fibras, potássio, ferro e cálcio, e possui poucas calorias, aproximadamente 25 em uma porção de 100 gramas. Então, confira agora os 12 benefícios do pepino africano para a saúde. Reduz o colesterol Este alimento também atua ajudando a regular os níveis de colesterol no organismo. Ajuda também na regulação dos receptores de insulina, o que é útil para combater ou controlar o diabetes. Melhora o metabolismo O alimento de origem africana também é fonte de zinco, um mineral que além de ser importante para o metabolismo, também atua na produção de proteínas, que são importantes para a cura de feridas e reparação de órgãos, tecidos, vasos sanguíneos e células. Melhora a saúde do coração O pepino africano tem níveis muito baixos de colesterol, e suas sementes são ricas em ácido linoleico, que possui ácidos graxos ômega 6 insaturados. Também contém ácido oleico, o que é importante para um coração saudável, pois é monossaturado. Melhora a saúde dos olhos Este é outro rico benefício do pepino africano. Por ser fonte de vitamina A, beneficia a saúde dos olhos. Isso porque o nutriente age como um antioxidante para os olhos e elimina os radicais livres, que podem causar degeneração macular, enquanto previne ou retarda o envelhecimento de cataratas. Previne o câncer O pepino africano é rico em um poderoso antioxidante, conhecido como alfa-tocoferol. Este antioxidante mantém os vasos sanguíneos e nervos saudáveis. Ele também ajuda na neutralização de radicais livres em seu corpo, mantendo-o a salvo de doenças graves como câncer de mama. Promove a saúde óssea A fruta também possui um mineral cálcio em sua composição, que é fundamental para a construção, fortalecimento e manutenção dos ossos do corpo. Ele também atua na prevenção do desenvolvimento de osteoporose. Melhora a digestão O alto teor de fibras contidos no pepino africano torna-o uma ajuda digestiva ideal. A fibra dietética ajuda a estimular o movimento peristáltico e limpar o trato gastrointestinal, mantendo seus movimentos intestinais regulares e evitando cólicas, inchaço e constipação. Combate os radicais livres A vitamina C presente neste alimento combate a ação dos radicais livres nas células, além de protegê-las contra toxinas. Os radicais livres promovem o envelhecimento precoce, uma ação também executada pelas toxinas. É rico em fibras Por ser rico em fibras, o pepino africano dá uma forcinha para o processo digestivo do organismo. Isso porque elas estimulam os movimentos peristálticos de órgãos do sistema digestivo, que são fundamentais para que a digestão aconteça adequadamente, garantindo que o bolo alimentar chegue ao estômago e que o bolo fecal seja eliminado pelo corpo. Ajuda na perda de peso Este é um dos principais benefícios desta fruta. Justamente por ser absolutamente rica em água, como citado anteriormente, aliado ao fato de ser dotado de uma boa quantidade de fibras, este alimento pode ajudar na perda de peso. Previne o Alzheimer Talvez esse seja o principal benefício desta fruta, para quem precisa melhorar a memória. A vitamina E presente na fruta está associada ao retardo do surgimento de problemas, como demência e a doença de Alzheimer. Previne o estresse Pesquisas apontaram a existência de compostos orgânicos no pepino africano, que atuam na regulação de hormônios do estresse. Assim, acredita-se que o consumo do alimento possa ser benéfico para quem sofre de estresse crônico. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui, para ver muito mais. Até a próxima dica!